A consultora PWC e o ULI, Urban Land Institute, apresentaram em Lisboa um estudo europeu que revela as tendências emergentes do mercado imobiliário para o ano de 2012. O relatório mostra como Lisboa desceu na tabela europeia de desenvolvimento imobiliário e ocupa agora a 26ª posição num total de 27 cidades europeias. O estudo espelha o sentimento dos especialistas internacionais e vem provar que o mercado de compra e venda de imóveis na cidade de Lisboa vive momentos de incerteza. Numa perspectiva europeia, quando se vê Portugal, é óbvio que não se consegue dissociar o setor imobiliário da situação económica dos países. Repar que a Grécia e os outros países do sul da Europa têm também penalizações relativas e cabe também por explicar, por exemplo, que são os países com crescimento, ou mais potencial crescimento do leste, Rússia e Turquia, que têm mais perspectivas e refúgios nos mercados considerados mais seguros, a Alemanha e a Inglaterra. Portanto, de facto, quando Portugal é associado a isto tudo e sujeito à crise económica e à situação económica que tem, é óbvio que Lisboa, como digamos citado, mais representativa do investimento imobiliário em Portugal, acaba por sofrer essa parte. Portanto, não podemos alhear a situação económica na sua totalidade do impacto que a mesma tem, ou os impactos que a mesma tem sobre o setor do imobiliário. No ano que se prevê negativo para o setor em geral, na Europa, o relatório aconselha um congelamento nas carteiras de transações tradicionais e aponta em investimentos alternativos altamente especializados. Além dos investimentos em hotéis low-cost e habitação para arrendamento de curta duração, o estudo indica como bons negócios a construção de parques de energia solar e eólica, instalações de gás, centros hospitalares e de dados e edifícios para reabilitação na periferia das cidades.